Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Kiss. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Olha aí, pessoal. Correção do Kiss, razão e proporção, PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. É isso aí, pessoal. E lembrando, né? Toda segunda e quarta rola a publicação do Kiss. E toda terça e quinta rola a correção no canal. Então, anota aí. Se você é marinheiro de primeira viagem, anota aí. Segunda e quarta publicação do Kiss nas nossas redes sociais. E terça e quinta rola a correção aqui no canal. Então, pessoal, vamos lá. Vamos a mais uma correção do Kiss. Deixa eu olhar aqui para o meu retorno. Tudo ok? Simbora. Olha aí, um probleminha clássico de razão e proporção. Vamos lá. Um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores locais para verificar se estavam infectados por um tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão entre o número de infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados era de 2 para 3. O número de moradores infectados por essa bactéria era... Vamos lá, pessoal. Qual é o mantra MPP? Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Não é isso? A ideia aqui é colocar o K na parada. Sim ou não? Eu até faço a brincadeira. Vou fazer a brincadeira aqui do cabeção. Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Então, já tem que estar com K na cabeça. No cabeção do aluno, já tem que estar com K. Então, vamos lá. Qual é o total de moradores? Como é que a gente vai montar esse probleminha? Qual é o total de moradores? 120. Aí ele fala. A galera que foi infectada vai estar para a galera que não foi infectada assim como o 2 está para 3. Não é isso? Não é isso que ele fala? Na razão de 2 para 3? Aí ficou fácil. Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Então, a gente vai colocar o K em cima e embaixo. Infectados, 2K. Não infectados, 3K. Mas o total de moradores. Quantos moradores realizaram o exame? 120. Então, se eu somar os infectados mais os não infectados, isso tem que dar o total. Então, 5K igual a 120. Tudo lindo. K vai ser igual a 120 dividido por 5. Quanto é que dá 120 dividido por 5? 20 e 4. Só que essa é a resposta? Não. Ele está perguntando o que para a gente? O número de moradores infectados. Só que infectados é igual a 2K. 2 vezes 24. Vai dar quanto? 40 e 8. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Então, gabarito. Letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Legal, pessoal? Então, finalizamos aqui a correção do KIS. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e se siga de volta. Vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. E vou te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, não vai embora, não. Hoje, às 20 horas, dando chabum aqui na caneta. Hoje, às 20 horas, faremos um aulão sobre equação do segundo grau. E essa aula vai ser ao vivo. Olha que bacana. Sobre equação do segundo grau. E você, como sempre, é o nosso convidado. Então, agenda aí. Anota aí. Às 8 horas, hoje, às 8 horas, faremos um mega aulão de equação do segundo grau. Tá legal? E você não pode perder. E você, como sempre, é o nosso convidado. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Matemática é o quê? Para passar. Valeu!